Música Salve meus irmãos, tudo na paz? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo de alerta. Vamos ver essa manchete. Estados Unidos investigam pacotes de sementes misteriosas vindo da China. Isso já chegou no Brasil, no Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, em Campo Grande também. Vamos dar uma olhada aqui. Jornal Dia. China envia sementes estranhas para vários endereços. Governo pede para que não plantem. Calma. Uou. Sementes misteriosas da China provocam alertas às autoridades americanas e brasileiras também. Globo Rural. O governo brasileiro investiga a remessa de sementes ilegais da China para quatro estados. Não foi nem só para o Rio Grande do Sul, não. Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Meus irmãos, se algum de vocês recebeu um pacote desse ou receber, nem abre. Não abre. Vamos entender o risco que pode ser isso em uma questão de... Pode não ser nada. Mas vamos entender que isso pode ser um risco de contaminação. Não somente pela semente, mas sim pelo que está dentro, ali dentro do plástico. Então, eu quero deixar vocês alertas com isso. Por favor, se recebeu, nem abre. Isso já está sendo trabalhado, já está sendo pesquisado pelo Ministério da Agricultura. Caso algum de vocês receba um pacote dessas sementes, entre em contato com o Ministério da Agricultura. Está aqui o 0800. 0800-645-2847. Entre em contato para ver qual é a localidade do seu estado, do Ministério da Agricultura, para você fazer a entrega. Deem uma pesquisada um pouco mais de notícias sobre essa questão. É um tipo de vídeo que eu não gostaria de estar fazendo aqui no canal, mas serve de alerta, porque a gente não sabe. Não sabe. E já chegou em Brasil, em quatro estados como vocês viram, Portugal e Estados Unidos. E nota. Ah, está vindo da China, eles estão querendo fazer alguma coisa. Não afirmem nada que vocês não sabem ou tem provas. Digamos que a popularidade desse país hoje já não está muito boa, devido a tudo que está acontecendo. Muito a rumores e muito, possivelmente, até mesmo a verdade. Porém, isso pode ser até algo mais para enfraquecer a economia. Então a gente não pode apontar um dedo e dizer, é culpado, sem ter a prova. Então, meus irmãos, foco. Recebeu esse pacote, entre em contato com o Ministério da Agricultura para saber a localidade e entregar. Nem abre o saco, tá bom? Vídeo diferente, eu sei, perdão. Não é o tipo de vídeo que eu quero trazer, mas por uma questão de responsabilidade, eu quis trazer isso para vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Música 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 Tchau.